Aos 46 anos de idade, a dançarina Carla Pérez deixou muitas pessoas na expectativa por uma nova gravidez dela. Isto porque ela e o marido Sandy posaram juntos na virada do ano e o cantor surgiu com a mão na barriga dela. De lá pra cá, as especulações só aumentaram em torno da possível gravidez da ex-loira do Elchon. Mas afinal, Carla Pérez está ou não grávida? Na época, ao mostrar a foto, Carla Pérez curtiu comentários que questionavam se ela está grávida, um dos comentários que ela curtiu dizia, e essa mão na barriga, será que vem um bebe ar? E outro comentário que ela curtiu dizia, ela tá grávida? Apesar de ter curtido essas perguntas, Carla não respondeu se está grávida ou não. Há alguns meses, sua filha Camille Victoria falou sobre este assunto e disse que a dançarina não estava esperando mais um filho. Ao mostrar a foto, Carla disse, nos despedindo de 2023 com o coração cheio de gratidão e com a esperança que 2024 será ainda melhor, próspero, com muita saúde, amor e alegria, feliz ano novo. A dançarina Carla inclusive se declarou para a filha há alguns dias quando ela completou 22 anos e a elogiou como profissional. Carta aberta para minha amada filha Camille Victoria. Filha, hoje é o seu dia, dia esse que marcou a minha vida, mas para mim, todos os dias da minha vida são seus. Você me surpreende a cada dia com seu jeito doce de ser, seus múltiplos talentos, tenho muito orgulho. Obrigada por fazer minha vida ter um sentido mais lindo, flor mais linda do meu jardim. Sou sua maior fã. A minha oração todos os dias, antes até mesmo de você nascer, sempre foi, é, e será para que Jesus Cristo cumpra com todas as promessas dele em sua vida. Disse ela. Os dois filhos de Carla Pérez e Xande fizeram aniversário em dezembro de 2023, Victor Alexandre completou 20 anos e celebrou com os pais e a namorada, Jarlene Batista. Camille fez 22 anos e teve a companhia da namorada, Dazi, na reunião familiar. E você, o que acha? Será que, Carla Pérez realmente está grávida de seu terceiro filho? Talvez esteja apenas esperando uma confirmação para poder dar a boa notícia para os fãs do lindo casal. E se estiver qual seu palpite, será menino ou menina? Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima!